Di-di-di-di, entra no ar a alegria, é a Jaguar TV na folia, se liga aí, olhamos aí gente, vai assistir o carnaval de Jaguarão, a sintonia é geral, se liga na Jaguar TV, a campeã do nosso carnaval, chegou a hora, a hora é essa, a Jaguar TV, entra em cena e faz a festa, Chegou a hora, a hora é essa, a Jaguar TV, entra em cena e faz a festa, na tela da alegria. Vem à Palestina, vou ver meu povo, vem sambar nessa avenida, pra ser feliz, junto com a Palestina, com alegria, vem pra brilhar, pra multidão, essa história vou mostrar. Minha Palestina, alô minha bateria, chora cavaco, di-di-di-di, hoje eu vou cantar, com a Palestina, a nossa águia vai passar, vem com os ciganos, filhos do mundo, e a sua história vai contar. Hoje eu vou cantar, com a Palestina, a nossa águia vai passar, vem com os ciganos, filhos do mundo, e a sua história vai contar. E mas eu disse cigana, a cigana vem mostrar, delicadeza no encanto de suas danças, e a imponência do cigano, com seus instrumentos, faz um som, das batidas de pés e de mãos, mostra histórias de suas vidas, pra essa multidão. Mas conta! Contam os pesquisadores, e os escritores, que os ciganos da Índia e o Egito viriam, da lateral direita, e da esquerda representam Portugal, por muitos países migraram, e no nosso Brasil assim chegaram. E alvos, alvos de perseguições, taxados de bruxos pela civilização, nas cores de suas bandeiras, o azul é espiritualização, o verde é natureza, muitos caminhos percorridos por desbravadores, E o vermelho cigano, evolução, com mundos superiores, tentas e carroças, cavalos, fogueiras, símbolos desse povoado, na beira dos rios, matas, cachoeiras, Constrói as suas famílias, vivem sempre acampados, tentas e carroças, cavalos, fogueiras, símbolos desse povoado, na beira dos rios, matas, cachoeiras, Constrói as suas famílias, vivem sempre acampados, violinos, violinos e pandeiros, castanholas e violões, São os seus instrumentos, são os primeiros instrumentos, de sua tradição, Santa, 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 Saracali, padroeira dos ciganos, assim foi nomeada, Operou vários milagres, após a sua morte, assim foi batizada, Operou vários milagres, operou vários milagres, após a sua morte, assim foi batizada, O nascimento, momento de grande emoção, a criança, a criança, A criança num banho, um rito, de vida e prosperação, o casamento cigano, o mais lindo do mundo, Moça, moça ciganas prometidas por suas famílias, com festa e muita agonia, Cultura, 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 cigano é magia, encanto, mistério, alegria, Hoje eu vou cantar, com a Palestina, a nossa águia vai passar, Vem com os ciganos, filhos do mundo, e a sua história vai contar, Hoje eu vou cantar, com a Palestina, a nossa águia vai passar, Vem com os ciganos, filhos do mundo, e a sua história vai contar, Vem com os ciganos, filhos do mundo, e a sua história vai contar, Obrigado meu povo!